Boa noite, como é que têm sido aqui as ocorrências dentro do parque? Tem estado tudo mais calmo, mais calmo em comparação com o ano passado? Tem estado igual? Quais são as expectativas até ao final do evento? Bem, se formos avaliar por uma média de ocorrências por noite, entre 20 a 30, algumas noites que temos mais ocorrências, outras menos, mas está na média, se fizermos uma média de sexta-feira até ao dia de ontem, cerca de 20 a 30 ocorrências por noite. Muitas por intoxicação etílica, que é o normal, alguns traumas associados, pés torcidos e essas coisinhas, mas nada de grave, felizmente. Como é que se faz aqui uma preparação para um evento deste calibre? Onde nós estamos é um posto médico avançado, é constituído por socorristas, um médico, um enfermeiro, que nós estamos preparados para receber doentes de doença súbita ou de trauma. A ideia será sempre fazer a estabilização do doente aqui, para evitar os aglomerados nas urgências, que infelizmente é o que acontece, mas fazemos a estabilização. Em caso de necessidade, por indicação médica, é encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima, para fazer os vários tipos de exame que não conseguimos concluir aqui. Em termos de mobilização médica, é complicado arranjar uma equipa para aqui, ou é tudo uma coisa facilitada? Felizmente, temos muitos médicos voluntários da Cruz Vermelha de Coimbra, ao qual já fazem este evento há alguns anos, e que gostam de fazer o evento, e então dão disponibilidade. Aqui uma mensagem, não só para o resto desta cama das fitas, mas para as próximas, a quem visita, alguma mensagem de mais cuidado, mais atenção a algumas coisas, alguns cuidados a ter antes de vir para aqui e depois de sair daqui? Os cuidados são os normais, é a questão do excesso de álcool. A questão de partilha de copos, com pessoas que não conhece, e essas coisinhas todas, é o que nós aconselhamos. Tenham o seu copo, bebem a sua bebida, e se for alguém de confiança, amigo, se quer fazer essa troca, mas o que nós aconselhamos é que a pessoa tenha o seu copo, e não o partilhar, não o expor, para essas questões de drogas e assim. Existe algum consumo de drogas também? Nós aconselhamos sempre a terem esse cuidado, seja no álcool, seja na droga, para o bem da pessoa, não é para, entre aspas, nós termos trabalho, mas sim para o bem da pessoa, porque depois faz os efeitos todos secundários, e que não são os mais agradáveis para a pessoa.